Pessoal, boa tarde. Mais uma vez tivemos um probleminha de som aqui, então vamos reiniciar aqui o nosso evento na nossa escola ao vivo. Vou fazer a minha audiodescrição para efeitos de inclusão. Coisas de internet aqui, pessoal, umas interferências aqui do outro computador. Retomando. Bom, meu nome é João Batista Martins César, estou diretor da escola judicial da 15ª região, fazendo a minha audiodescrição. Eu tenho pele clara, uso óculos, tenho cabelo brisalho, 57 anos, estou com uma camiseta de manga longa azul clara e ao fundo eu tenho uma figura de uma biblioteca que não é da minha casa, é uma imagem que eu peguei na internet e coloquei aqui para usar neste evento. Quero cumprimentar aqui os colegas, as colegas que estão participando, quero cumprimentar o Cisenando Calixto, o João Paulo Machado, o Isaías, a Helena, o Pedro Luiz Borges, Júnior, que sempre está aí na retaguarda dos nossos eventos, com a competência de sempre. Dizer que é uma grande alegria promover essa escola ao vivo para a sensibilização do uso do assistente virtual na justiça do trabalho. É uma ferramenta que o Cisenando vai passar aqui os detalhes, que eu acredito muito no seu potencial e é de fato a inteligência artificial ajudando nas nossas atividades do dia a dia. Vou ler o breve currículo aqui do Cisenando Gomes Calixto de Souza. de 2009 a 2012 ele foi oficial de defensoria, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Em 2012 ele ingressou na justiça do trabalho, no tribunal da 15ª região, até a presente data, é servidor, atuou como técnico judiciário na área administrativa, na primeira vara do trabalho do Taubaté, foi assistente de magistrado, de 2018 a 2019 atuou na corrigidoria regional e em 2019 e 2020 até a presente está aí na primeira vara do trabalho de Taubaté. Junto lá com o doutor Guilherme Guimarães Feliciano, que é um grande amigo e também um admirador do trabalho que o Cisenando desenvolve aí em prol da melhoria da justiça do trabalho. Cisenando, por favor, qual a palavra? Obrigado doutor, minha audiodescrição tem pele clara, estou usando um headset, um fundo neutro branco. Quero agradecer ao João Paulo Machado também, que vai dar um suporte, caso tenhamos algum problema e vai fazer as perguntas, vai transmitir as perguntas que fizerem. A ferramentinha foi desenvolvida passo a passo, atualmente ela tem 500 funcionalidades, não exagero, tem 500 mil, então acredito que cada um de vocês que estão assistindo saiam daqui com pelo menos uma funçãozinha que vai ajudar a otimizar o trabalho de vocês. Para apresentar a ferramenta, eu vou transmitir a minha tela. Todo mundo recebeu o convite, já com a sugestão de que assistisse o vídeo que explica como instalá-la. Uma vez instalada, a ferramenta se adiciona no navegador, ela é uma extensão do Firefox, do Mozilla Firefox. Inicialmente, quando você instala, ela fica vermelha, tem termos de uso. Após ler os termos, é preciso ativar a extensão, então basta alternar botar esta chavinha aqui. Feito isso, a ferramenta te oferece um conjunto de botões, esses iniciais são links facilitados e os de baixo são alternadores que ativam e desativam funcionalidades. O primeiro uso, primeira vez que você vai usar, tem que configurar algumas opções. A configuração é simples, basta acessar essa engrenagem que fica girando aqui embaixo e você cai nesta página. O primeiro passo é definir o seu TRT e o resto é opcional. Cada dado que você insere aqui te permite acessar uma funcionalidade que vai automatizar. Então, o e-mail da Vara vai permitir configurar a resposta a e-mails que você mande. Seu nome completo, e-mail, cargo e unidade, compor uma assinatura de documentos que você possa enviar pela ferramenta, por e-mail ou por WhatsApp. E não há muito o que se explicar porque o título é intuitivo. Então, por exemplo, SISBAJUD, para utilizar a automação do SISBAJUD, você preenche as opções que o próprio SISBAJUD ajuda e pede. A ferramenta permite certas personalizações. Então, tem um texto aqui, links úteis. Nenhuma palavrinha aqui está só de enfeite. Então, só de ler estas instruções, já dá mais ou menos para deduzir o que vai acontecer. Alguns desses links, especialmente a segunda fila, segunda linha de links, comportam alguma personalização. E essa personalização é feita nesta página que, repetindo, é acessível por esta engrenagem. Então, por exemplo, se você tem uma planilha de trabalho, este linkzinho aqui conduz ao link que você definir aqui. Os links já vêm pré-configurados. Então, por exemplo, a abertura de chamado é a do terminal que você trabalha. Então, esse link no TRT15 vem pré-configurado. Para quem não é do TRT15 ou tem alguma preferência de acesso direto lá para a abertura de chamado, é só colocar o link aqui. Para salvar as configurações, tem o botão salvar aqui no topo. Isso aqui eu explico mais para frente. A única configuração que vocês não devem mexer é esta última aqui, reservada ao desenvolvedor. Se você mexer aqui, sua extensão para de funcionar porque ela entra em modo diagnóstico. Então, feita a configuração inicial, a sua extensão já se torna funcional. Uma das principais funcionalidades dela é o assistente de seleção. Tudo na extensão é ativável ou desativável, conforme a sua preferência. A configuração inicial recomendada é ativar o assistente de seleção. E essa segunda opção aqui, você ativa e desativa conforme o trabalho que você estiver fazendo. Ela vai permitir já copiar o texto que você selecionar na tela, num documento, sem que você precise usar o CTRL C. Então, todo o texto selecionado será copiado. Em alguns contextos, essa opção pode atrapalhar. E aí você simplesmente desativa quando sentir que ela te atrapalhou. A maioria das configurações aqui são ativáveis e desativáveis conforme o contexto. Não é recomendável deixar tudo desativado nem tudo ativado. É interessante entender que cada botão faz, ele é autodescritivo. Verdinho ele fica ativado, cinza ele fica desativado. Então, ativem o assistente de seleção e ativem, se for conveniente, a opção copiar a seleção. Então, vamos a uma demonstração do que o assistente de seleção faz. Eu separei aqui alguns e-mails. Isso funcionará em qualquer lugar. Esse tipo de e-mail vocês recebem com constância. Então, é alguém informando um número de processos. E o assistente de seleção funciona na seleção. Conforme vocês selecionam um texto, ele cria uma barra que fornece opções. A seleção não precisa ser cirúrgica para que ele entenda onde que você está. Então, aqui dentro da seleção tem um número de processos. Uma vez selecionado, cada botão desse faz uma coisa. Para descobrir o que o botão faz, basta parar o mouse sobre ele e vai aparecer uma legenda. Aqui, por exemplo, tem a legenda converter para maiúsculas. Aqui nesse contexto não serve para muita coisa, mas quando você está elaborando uma certidão ou um despacho, isso aqui vai ser útil. Aqui temos, por exemplo, escrever valor por extenso. Então, se você selecionar um valor em dinheiro, clicando aqui ele vai escrever por extenso. Aqui, por exemplo, consulta a processo de terceira. Se alguém manda um número de processo e você quer consultar, basta selecionar e você consegue ver aquele processo lá na vara de origem. Não precisa copiar o número do processo, não precisa colar em lugar nenhum. A consulta é direta. Vocês notarão que alguns dados vão estar borrados, para que não vaze nenhum dado sensível. Então, não estranhem esses dados borrados que vocês encontrarão. Outra opção que temos aqui, por exemplo, se eu selecionar a palavra anotação, tem um botãozinho aqui que pesquisa jurisprudência sobre a seleção. Então, aqui ó, anotação, anotação jurisprudência do TST. Basta selecionar a palavra. Agora, não estamos mais no e-mail, estamos dentro da própria jurisprudência. E acionar o botão. Agora ele vai pesquisar jurisprudência sobre agravo. Não convém, nesta apresentação, esgotar o assunto, porque vocês podem descobrir o que cada botão faz ao passar o mouse sobre eles. Mais um exemplo aqui, para consultar detalhes do processo da unidade que você trabalha, temos esse botão aqui, abrir detalhes do processo. Então, esse é um trabalho comum, administrar e-mails e processos. Então, a gente consegue acessar o processo diretamente de outra fonte, que não o próprio PJE. Ao acessar o botão, já abriu o detalhe do processo. Também é possível acessar opções contrapartes. Então, aqui temos um CNPJ. Vou selecionar o CNPJ. E aqui a gente tem o botão que consulta esse CNPJ. Para triagem inicial, enfim. Depósitos judiciais do Banco do Brasil. CNPJ. O CNPJ, basta parar o mouse, você vê o que o botão faz. Ele já fez a consulta. Neste CNPJ haveria um depósito zerado aqui. A gente não precisa digitar nada, nem copiar, nem colar. Basta acessar o botão. Temos aqui renajute também. A consulta foi feita no CNPJ. Tudo ao alcance de um clique. Essa barra, ela muda conforme o dado selecionado. E aquela opção copiar seleção vai acionar esse botãozinho aqui. Então, ao selecionar, o dado já foi copiado. Ele pode ser colado em qualquer lugar. Uma das funções mais interessantes da extensão é o assistente de seleção. Ele vai abrir um leque de ferramentas que vão parar muitos cliques e muita digitação de tecla. Eu separei aqui um processo que é uma ação civil pública, que não tem muito dado sensível a ser revelado, que é completamente público, para mostrar outra funcionalidade do programa. A funcionalidade primária dele, que é acessível sem qualquer tipo de configuração, a não ser o número do tribunal, é o conjunto de links. Então, tem muita gente que perde algum tempo acessando certos links. Está tudo reunido aqui. Basta parar o mouse e você vê o que o botão faz. Esse, por exemplo, abre aquele saudoso painel antigo do PJE, para quem gosta. Enquanto ele estiver acessível, é possível abrir por este botão. PJE é segunda instância. Esse aqui, é interessante, vai direto para o painel global. Esse vai direto para o GIX. E vocês explorem aí, passando o mouse. Aqui a gente tem os links externos mais comuns. O webmail, sysbajute, abertura de chamado. Então, não precisa ficar procurando na intranet, na extranet. Basta configurar o link lá. Planilha de trabalho, correios, o malote e o novo sigel. Outro conjunto de funcionalidades interessante é esse título, Ao Abrir Detalhes do Processo. Aqui, é interessante ler e tentar entender, porque é onde o assistente começa a ganhar força também na tramitação de processo. Você define o que você quer que aconteça ao abrir os detalhes do processo. Ao abrir esta parte do processo. Começa pela pesquisa de movimentos e documentos. Então, se nesse texto, você colocar aqui, despacho, basta desp. É a mesma função do pesquisar aqui. Então, você coloca o documento ou o movimento que você quer pesquisar aqui. Salva. E toda vez que você entrar nos detalhes do processo, ele já vai pesquisar aquele movimento, desp. Então, ele pesquisou todos os despachos. Toda vez, toda a lista de processos, você está trabalhando com 100 processos, precisa fazer isso? Basta configurar. Depois que acabar a utilidade, é só apagar o texto. Aqui, a gente tem algumas configurações que são pessoais. O assistente é feito também para um ambiente ideal. Então, um netbookzinho, um notebook com tela curta, você não vai conseguir colher todas essas funcionalidades. No ambiente normal de trabalho, com uma tela maiorzinha, com aquela tela dupla que o tribunal nos dá, essas funções ficam bastante interessantes. Essa primeira função é para quem gosta de separar a janela do processo, para quem não gosta de trabalhar com abas. E ela também te dá o poder de controlar o tamanho da janela e a posição em que ela se abrirá. Para quem gosta de fazer isso, para quem gosta de ter o controle sobre o tamanho da janela, lá na página de configurações, na engrenagenzinha, tem aquela parte final. Então, aqui funciona assim. Cada botãozinho, cada botão desse, deve estar pouco legível na tela, ele permite controlar o tamanho e a posição da janela que o título diz. Então, aqui, por exemplo, este botão permite controlar o tamanho e a posição da janela detalhes do processo. E aí você passa as coordenadas. Largura, altura, posição horizontal e posição vertical. Só é possível fazer isso com a opção separar aba em nova janela ativada. Com isso configurado, toda vez que a gente entra nos detalhes do processo, agora a janela se reposiciona. Não dá para sentir no vídeo porque a resolução está menor. Para quem movimenta muito o processo, você pode, cada botãozinho desse, é útil em determinado tema. Então, por exemplo, se você só quer ver o detalhe do processo, este botão não te ajuda. Agora, se você está entrando no processo para trabalhar, para executar uma tarefa, você pode programar para que sempre que você acessar os detalhes do processo, também abra a tarefa do processo. Então, eu vou recarer a página. E note que agora abriu a tarefa do processo. E ela abriu posicionada desse tamanho e nesta posição, porque ela foi programada lá naquela página de configurações, para abrir assim. Então, controlar dimensões e posições da janela tarefa do processo. Passei a largura 1.200 por 1.000 de altura, na posição 1.355 horizontal. Essas são as coordenadas de tela. Para quem está perdido e quer utilizar esse tipo de opção, em breve a gente terá vídeo explicando. E aqui no rodapé da extensão tem o canalzinho do YouTube com algumas dessas configurações explicadas em detalhes. Aqui está dando um retorno estranho na minha tela, João Paulo. Está tudo ok na transmissão? Está tudo perfeito, Cezanando. A transmissão está boa. Alguns estão falando que a tela está muito pequena, mas aí não há muito o que fazer. É, não tem muito o que fazer. Mas, por enquanto, o tamanho da tela não é tão importante, porque eu estou apresentando o que cada botão faz. Então, você pode se guiar pela posição deles aí na sua tela, no seu computador. Posso aproveitar aqui a pausa, Cezanando, e fazer um breve comentário? Por favor. Eu achei bastante interessante. Esse menu de contexto, que é na realidade o menu flutuante, que você tem ali, esse menu pode ser muito útil, não apenas dentro do PJE, mas em qualquer aba, em qualquer site aberto dentro do Mozilla. Então, esse assistente de seleção, isso é extraordinário, não apenas quando a gente está trabalhando no PJE, mas também quando está usando o Google Documents, o Google Planilha ou qualquer outro site. Isso funciona muito bem. Então, é uma extensão que, na realidade, acabou extrapolando os limites do PJE, para facilitar a nossa vida. Ah, bem colocado. Não é só para trabalhar dentro do PJE. Metade das funcionalidades dela é externa ao PJE. Aquelas planilhas que vêm do e-gestão, relatórios com listas de processos para trabalhar, ela funcionará do mesmo jeito. Os demais botões aqui, esses alternadores, cada um tem uma tarefa específica, a maioria é muito intuitiva, por exemplo, exibir alertas. Alguns alertas do PJE em algumas tarefas são redundantes, porque, por exemplo, eu disse que já veio, que voltou da segunda instância, em determinadas tarefas, a gente não quer ver esses alertas, e eles tomam alguns cliques nossos. Então, se você estiver lidando com o fechamento contínuo dos alertas do PJE, você pode programar aqui o assistente virtual para fechar por você. Uma observação é que o assistente virtual não faz nada que você não determinou. Então, se você estiver observando algum comportamento, alguma repetição que pareça estranha, é porque você acionou algum botão aqui. Mesmo que você acione tudo, ele não vai concluir nenhuma tarefa. O assistente virtual tem zero chance de fazer alguma tarefa imprevista. Então, ele não vai fazer nenhum alvará, nenhum despacho. Fiquem à vontade para explorar essas opções, sem medo de que qualquer coisa repercuta no seu trabalho. Uma coisa que é útil para a gente é manter sempre aberto o botão Abrir Jigs, porque a gente começa a trabalhar sempre orientado pelo que está no Jigs. Então, com o Abrir Jigs ativado, sempre que você entrar nos detalhes do processo, o Jigs será aberto automaticamente. Isso já nos poupa dois cliques, porque todo mundo na Justiça de Trabalho, na primeira instância, trabalhando guiado pelo Jigs, tem que dar este clique e este clique toda vez que abre o processo para saber o que está acontecendo. Então, isso já te poupa. Esse processo aqui abria junto a janela Alerta. Então, ativando esses dois botões, ele já me poupa três cliques. Fecha o Alerta e abre o Jigs. E sempre que você quiser ler o Alerta, tem o botãozinho aqui do próprio PJE, que permite ver o Alerta. Estes alternadores de, ao abrir detalhes do processo, você deve ativar com sabedoria. Não ative tudo, também não deixe tudo desativado, senão você pode perder alguma funcionalidade importante. Alguns têm uma lógica invertida. Vocês devem ter notado algumas cores diferentes em algumas áreas que não fazem parte do PJE. O PJE não foi modificado. O assistente simplesmente adicionou uma máscara por cima que nos permite controlar o que está por trás. Então, aqui a gente tem esse primeiro triângulo. Talvez, não dá para ler o que está aqui, mas esse primeiro triângulo, ao passar o mouse sobre ele, vai para o início do documento. E esse aqui vai para o final do documento. Para quem trabalha lendo muito dispositivo, sentença, isso aqui ajuda. Esse aqui, basta passar uma, parar o mouse aqui, que vai para cima e aqui vai para baixo. Na linha do tempo, a mesma coisa. Não precisa clicar, só parar o mouse, parar o mouse. Eles vêm ativados por padrão. Se por qualquer motivo isso não é conveniente para você, você pode desativá-lo nessas duas configurações. Recomendo que experimente e desative depois, se não gostar. Aqui a gente tem outras opções, que é o expandir o menu do processo. Ele desmonta esse menu e coloca botões coloridos correspondentes ao menu, até para facilitar a nossa memória. Fica muito mais fácil localizar o GIX por aqui, que está escrito GIX no botão, do que ficar lembrando a posição dele no menu que está sempre oculto. Ao usar esses botões que foram expandidos pela extensão, você também conta com algumas pequenas automações que facilitam a tarefa correspondente ao botão. Por exemplo, a de retificar a autuação. O retificar a autuação, aqui não vai acontecer, ele visita as partes e já tenta abrir na parte que está pendente de algum documento. Então, acessar ou retificar a atuação por aqui, vai tentar visitar direto a parte que tem alguma pendência. Por isso, é interessante deixar o menu expandido. Para quem não gosta de jeito nenhum, basta marcar esse alternador aqui. E aí, os botões coloridos não aparecerão mais. Recomendo também que experimentem. Tem um aqui que não tem no PJT, por exemplo, que é o rebolver todos os chips. Às vezes, a gente vai arquivar o processo. Tem lá meia dúzia de chips para não ficar clicando em um por um. Esse botão aqui removerá todos de uma vez. As alterações que vocês fazem neste menu só se aplicam ao próximo acesso. Então, ela não é aplicada imediatamente. Para não aparecer o menu, eu preciso recarregar. E agora o menu não aparece mais. E aqui a gente tem outras interessantes. Quem trabalha com a triagem inicial precisa constantemente verificar a situação das partes aqui. Se você está vencendo uma lista que precisa acessar com frequência este resumo do processo, você pode mandar que isso aconteça aqui. Abrir o resumo do processo. E tem uma vantagem que é que ele pode abrir o resumo do processo junto com o GIX, coisa que a gente não consegue fazer manualmente. Vou recarregar. Então, veja, ele fechou o alerta do processo, abriu o GIX e abriu o resumo do processo. Ocultar e exibir o movimento. Na hora de trabalhar lendo os movimentos, de processamento de recursos, de cadastramento de valores, se você ativar, o movimento será carregado automaticamente. E aqui fica interessante também, por exemplo, você pode mandar abrir janelas. Abrir pagamentos e abrir CIF. Quando eu recarregar, ele abriu aqui duas janelinhas, uma do CIF e a outra do registro de pagamentos. Para quem está aí finalizando o processo na execução e na liquidação, isso aqui pode ser bem útil. O resto a gente não vai esgotar porque são autoexplicativos. Eu recomendo que você ative. Se você não souber do que se trata, ative a opção e recarregue o detalhe do processo para ver o que acontece. O pessoal da audiência pode programar para sempre abrir a abrinha de audiência aqui. Abrir perícia, retificar a atuação. Se você está trabalhando com uma lista de retificação, é só marcar aqui. É importante também com regularidade vocês verificarem, lerem o que tem de novo aqui, porque não tem limite para a quantidade de opções que a gente pode colocar aqui. Então é frequente surgir um botão novo. Aprendam a ativar e ver para o que serve. Para o pessoal que precisa reprocessar chip, para arquivar, tem aqui a opção também. Às vezes tem aquela listinha de processo que não arquiva que precisa reprocessar o chip. A lógica do ao abrir tarefa do processo é a mesma e tudo vai acontecer quando a tarefa for aberta. Então você pode programar também para abrir uma nova janela, como vocês viram aqui no início da apresentação. Para quem trabalha com dois monitores, pode programar detalhes do processo para abrir de um lado e a tarefa no outro monitor. E aqui o botão também é auto-explicativo e vocês ativam conforme o que desejam. Então, por exemplo, a gente tem aqui enviar tarefas intermediárias para análise. Algumas tarefas, não tem o que fazer nelas senão mandar para análise. Por exemplo, prazo vencido. Se você está trabalhando com uma lista de prazos vencidos e está clicando toda hora no botão análise, manda o seu assistente virtual clicar em análise por você. Você pode ativar ou desativar isso a qualquer momento. Tem algumas coisinhas que ajudam no dia a dia para tarefas repetitivas. Então, aqui tem selecionar calendário ao registrar trânsito julgado. Simplesmente ele vai dar o clique no calendário que a gente é obrigado a dar para selecionar a data. Ele é esse tipo open click. Enviar processos com audiência designada em prazos vencidos para aguardar a audiência só funcionará se tiver todo mundo notificado da data da audiência, se tiver data de audiência e experimentem o que isso aqui faz para ver se convém ou não ativar. Tudo depende do tipo de tarefa que você está executando. E tudo é reversível. O que o assistente faz é dar o clique por você. Ao abrir tarefa, remeter ao segundo grau, selecionar tipo de recurso e competência. O assistente vai tentar rascunhar para você a seleção conforme o contexto. E aí cabe ao utilizador validar o que o assistente de tarefa fez. Tudo que o assistente faz é sugerir. Então, não tomem como regra. E aí, a depender do que você está fazendo, por exemplo, você está tirando lá uma lista de dezenas de processos de sobreestamento, você só tem que fazer uma coisa, clicar no botão encerrar o sobreestamento. Se você ativar aqui, o assistente vai fazer isso por você, poupando cliques. Mesma lógica com o cumprimento de providência. Na tarefa do processo, a gente também tem a opção de liberar os botõezinhos, que também adiciona botões que o PJT originalmente não tem. E aqui, a lista de automações. Ativem todas sem medo. O que essas automações fazem é abreviar a tarefa. Elas não concluem tarefa, não assinam documento. Por mais que o texto aqui possa parecer que a tarefa vai fazer automático, o que ela faz é preparar o ambiente para você. Se quiser individualizar, ativa uma, testa e vê o que acontece. Por exemplo, rascunhar certidão ao anexar. O que ele faz? Ele preenche aqui o que a gente tem que preencher na mão. Então, toda vez que a gente vai fazer uma certidão, a gente tem que selecionar certidão aqui na mão. Ele já preencheu certidão aqui para mim e fez um rascunho aqui. Certifico que nesta data, que é como a gente costuma iniciar nossas certidões. Se você não quer que isso aconteça, não ative a opção. É interessante porque isso pode também te dar algumas automações contextuais. No menu, ao abrir detalhes do processo, a gente tem aqui realizar tarefas contextuais. O que isso aqui faz? A depender de certos contextos repetitivos, ele rascunha o trabalho para você. Se você está, por exemplo, com um processo que está em escolher tipo de arquivamento, esse botão aqui vai abrir as consultas, automaticamente as consultas a depósitos judiciais para ver se não tem dinheiro a liberar no processo. Ele também faz uma coisa que é legal, que é para ajudar a retificar parte de processos a remeter. Expandir árvore de modelos, de modelos de documentos, ou abrir editor. Isso aqui é interessante porque toda vez que a gente vai fazer um despacho ou uma certidão, a gente fica navegando pela árvorezinha de modelos. Isso aqui já deixa expandido onde é interessante. Com relação a todas essas automações, se você ativar todas e começar a trabalhar no PJS, você vai perceber pequenas coisinhas acontecendo automaticamente que antes não aconteciam. É porque você marcou aqui. E nenhuma dessas coisas vai prejudicar o fluxo do trabalho. Temos algumas dessas opções, serão objeto de vídeo específico, tá? Mas só para ilustrar o que elas são capazes de fazer. Alterar a descrição do tipo de documento, aqueles documentos que aparecem aqui, por exemplo, intimação, entre parênteses, intimação, ela vai melhorar essa exibição, trocando esse parêntese por uma descrição mais interessante. Por exemplo, decisão, processamento de recursos. Otimizar a alteração de prazo das intimações. Isso aqui vai adicionar um botãozinho que permite alterar prazo em lote naquela intimação. Então, às vezes, a intimação tem 5, 10 partes. Para alterar o prazo de todas, você fica alterando na mão e ele vai adicionar um botãozinho que altera todas de uma vez. lançar movimentos de recursos com base no texto do documento. Vai tentar interpretar o texto. Por exemplo, processa-se o recurso do polo ativo para já lançar o movimento que a gente é obrigado a lançar na mão, né? E ele vai tentar lançar o que está óbvio e não vai lançar se ele não conseguir entender. Então, quando acontecer, você valida. E quando não acontecer, você continua na mão. Desculpa. Lembra aquele caso da Lorraine que a gente havia falado? Me parece que houve um esclarecimento aqui da dúvida. O que acontece foi que o que ela queria era abrir a janela como nova aba e não como nova janela. Esse é um ponto técnico, né? Tem a ver com o navegador. Você não vai configurar isso na extensão. Você vai configurar a sua opção no navegador. No rodapé da extensão, tem um linkzinho no grupo de WhatsApp geral, porque aí o pessoal lá no grupo é bem receptivo com esse tipo de dúvida. É interessante que vocês explorem essas opções porque é muito comum adicionar novas opções, tá? Então, o que vocês estão aprendendo hoje é como utilizar e como reconhecer o padrão. Daqui para o final do ano, deve ter mais algumas dezenas de funcionalidades aqui que são adicionadas conforme surgem as oportunidades. Nas preferências, essa opção aqui vai controlar esse botãozinho aqui que foi adicionado no topo das páginas do PJE. Ele é acionado por passar de mouse e ele é recolhido por clique no vazio. Passa o mouse, a cortininha desce, clicou em qualquer lugar, a cortininha sobe. Dependendo do tamanho da sua tela, de como você desenvolve o ícone do mouse, às vezes isso aqui te incomoda. Isso aqui é bem pessoal. Se isso aqui te incomoda, se você não conseguir se adaptar com isso aqui abrindo assim, você pode trocar o tipo de ativação para abrir com clique. Então, marcou aqui, está escrito abrir menu superior ao clicar. E aqui é ao passar o cursor do mouse. É bem pessoal esse uso. Eu particularmente uso assim. No começo, no primeiro uso, vocês acabam esbarrando e parece chato. Se você se forçar no segundo dia, seu cérebro já não deixa mais se passar o mouse ali. Aqui a gente tem selecionar perfil de usuário. Parece que não é um grande problema no nosso tribunal. É o perfil de usuário. Tem gente que é diretor de um lado, aí está no posto avançado, aí está em outra vara. Isso aqui troca o perfil para o seu perfil preferido lá de gestão do PJE. E esse aqui é para quem trabalha com mais de um juiz, que é selecionar juízo ao concluir o processo por paridade do final do processo. Se você marcar verdinho aqui, na primeira opção você coloca o juiz ímpar, tal como está escrito no PJE, sem espaços em branco e espaços duplos. Tentei copiar lá do PJE. E aqui, juízes pares. Ao concluir o processo, ele vai verificar e selecionar o juiz para você. E você ainda tem a opção de alterar, se não for o caso, se não for nenhum dos dois. Esse aqui é o menu de controle do que você quer que o assistente faça por você automaticamente. Além disso, a gente tem as opções que são adicionadas como recurso que aparentam ser do PJE. Mas pensem nisso aqui como uma máscara adicionada por cima, tá? Se você tirar a extensão, tudo deixa de aparecer. Esta cortininha aqui te dá acesso a botões contextuais. Aqui no AutoGix, quem é do TRT15, encontrará esses botões coloridos aqui, que nada mais são do que o padrão novo da corrigidoria. Ao clicar nele, ele rascunha o texto, já preenchendo o dado do prazo e tal, e você completa. Além disso, ao passar o mouse sobre eles, você consegue ver o que ele vai lançar. Esse aqui, por exemplo, lança quase todos. E o que você faz? Você apaga o que você não quer. Além disso, você pode copiar um específico de uso comum. Se você usa muito esse aqui, você pode configurar para que ele seja lançado diretamente. Para configurar, clica no botãozinho mais e configura do jeito que você quiser, com a cor que você quiser. O rótulo do botão é o título que aparece no botão. Salvar e não salvar, vai criar um aqui para vocês, para ficar de referência no vídeo. Isso aqui é a posição do botão, para você controlar em que posição que ele fica. escolhe o tipo de GIGS que será lançado. Destinatário do GIGS, pode ser você ou um colega que você lança com frequência. O prazo que você quer e a observação. Na hora que salvar, eu vou botar uma cor bem em destaque. Aqui eu vou colocar esse rosa. O botão foi criado lá embaixo, na última posição. E agora, sempre que eu clicar nele, ele lança aquele GIGS. Como eu não marquei salvar lá no topo, ele lança aqui e aí eu tenho que clicar em salvar. Se eu quiser que ele lance e já salve, posso clicar com o botão direito aqui no botão qualquer um deles para editar. E aqui eu marco salvar. Esse salvar aqui é salvar o GIGS. Esse salvar aqui é salvar a configuração. E agora sim eu posso lançar aquele GIGS lá que já vai ficar salvo. Nesse caso ele não salvou porque tinha outro GIGS aberto aqui e a velocidade da transmissão está dando um delayzinho aqui. Mas aí o que ele faria é dar o clique no salvar aqui. Além do alto GIGS nessa cortininha, eu vou antecipar sem prometer que aqui terão mais abas de, além do alto GIGS, alto despacho, alto certidão, que a lógica vai ser idêntica. Criar um botão que lança um documento comum. Lembrando que você tem controle sempre sobre o que está aqui. Então, eventualmente, se acontecer da Corregedoria alterar lá a lista de GIGS e vocês não encontrarem aqui, você pode criar o seu GIGS personalizado aqui com o novo GIGS definido lá pela Corregedoria. Esses botões de baixo são todos personalizados e esses aqui de cima são o rascunho das opções que a gente tem padronizada pela Corregedoria. Pode ser que nas últimas semanas tenha algum novo lá que não esteja aqui. Se não tiver, clica no mais e adiciona o seu. Além disso, além do alto GIGS, a gente tem esses botões aqui. Mesma lógica. Basta parar o mouse e aparece a legenda do que ele faz. Esse aqui, para quem é saudoso e precisa fazer qualquer coisa no PJT antigo, esse aqui acessa o PJT antigo. Às vezes a gente estava com aquele problema de não poder copiar o despacho que vinha todo quebrado. Dava para acessar direto por aqui. Não se apeguem a essa funcionalidade, mas para vocês saberem que ela ainda está aqui. Abertura de chamado. O que ele faz? Ele abre o link de chamado. Você vai fazer login e ele já rascunha que você abre o chamado. Por isso que é interessante aquela opção das automações contextuais. Já rascunhou aqui. Certidão. Chamado aberto. Certifico que procedi. Abertura de chamado. E ele já colocou na memória o rascunho chamado. Então, vou colar aqui no bloco de notas. Já tem aqui o título de chamado, processo, onde que o chamado está, qual órgão. E aí você completa aqui definido qual erro. aí cola lá no campo do chamado. Aí ele já teria lançado um jiquezinho aqui dizendo chamado aberto para você verificar depois. O Rodrigo Daniel Ferreira da Silva pergunta, depois de criado um botão é possível editá-lo? Foi mostrado aqui, você clica com o botão direito nele, editar, remover. Esses aqui não são passíveis de edição. Esse tem até o título aqui, TET15 Ordem de Serviço CR4. Basta clicar com o botão direito. Você pode trocar de posição, criou, você quer ler aqui no final, edita e troca a posição aqui. Se parar o mouse, aparece a legenda dizendo o que é. Posição. O que mais que a gente tem aqui? PJ Calc. Ele vai direto para o PJ Calc, já consultando este processo. Se esvajude. E aqui, este menu se torna interessante. De novo, ele está borrado pela LGPD, mas esse menu te dá um poder que é o seguinte, coloca uma janelinha do lado da outra e aqui você pode usar como, está escrito aqui no topo, o dado será copiado com um simples clique no respectivo campo. Aqui no polo ativo não tem problema revelar que é o Ministério Público. E cada campinho desse, parando o mouse, tem o CNPJ normal. Aqui a gente tem o CNPJ sem dígitos e aqui a gente tem o CNPJ só raiz. Então, quando eu dei este clique, esse CNPJ já foi copiado. Me resta apenas colar aqui. Ctrl V. Então, não precisei usar Ctrl C. Mesma lógica para o número do processo. Este campo aqui é o número do processo. Ao clicar, eu já copiei e eu colo direto aqui. E é isso que se aplica a todos os nossos formulários externos. De CIGEL, dá para consultar Caixa e Banco do Brasil? Se quer fazer uma consulta específica, é só copiar direto aqui. Tem sistema que você tem que digitar o CNPJ sem dígitos. Tem uns que interessam apenas a raiz. Tem outros com dígitos. As três opções estão aqui. Clicou, copiou. Mais uma perguntinha sobre autogigs, Cisenando. O Luciano Lubinetto pergunta assim, tem como editar o autogigs da Corregedoria ou colocar o destinatário do GIGS criado para o usuário que o criou? Editar o GIGS da Corregedoria não é necessário porque você pode copiar daqui. Você pode, por exemplo, o que você faz? Tem aqui o prazo. Você clica nele para lançar, copia o que te interessa daqui e cria seu GIGS só com aquilo lá. E aqui você coloca o nome do destinatário que te interessa. ou se você não quer mandar para nenhum destinatário escreve aqui sem destinatário tal como aparece lá no GIGS copia direto de lá. Outra pergunta. Isso aqui está aqui só como sugestão para facilitar mesmo a criação do GIGS. Você pode copiar qualquer um desses aqui que te interessa e adicionar nos seus GIGS personalizados o que com o tempo você passa a ignorar esses aqui porque você já transcreveu por ter o uso personalizado aqui. A outra questão sobre GIGS a Margarete Osal Coroich diz o seguinte Boa tarde no alto GIGS no campo observações ao invés de incluir todas as opções e depois excluir não seria possível abrir um campo para poder escolher a observação? Talvez uma lista de seleção. É a mesma lógica do que eu falei anterior. Lança aqui você não tem limite os GIGS da corrigidoria acho que são menos de 60 alguma coisa assim pode criar 60 aqui com as cores até definindo o padrão de cor então com o tempo você cria o GIGS que te interessa aqui e passa a ignorar esses aqui que já transcreveu a lógica mesmo não tem muita necessidade de criar a caixa de seleção retomando aqui neste botão aqui você consegue mandar um documento por e-mail com aquela mesma lógica do chamado então vou ativar aqui um despacho digamos que eu queira mandar esse despacho para o Ministério Público tem um e-mail aqui então eu copio este e-mail na verdade se ele já estiver selecionado nesse caso se a seleção precisa ser cirúrgica se ele já estiver selecionado o e-mail vai direto para ele se você não selecionar o e-mail ele pede o e-mail ele rascou o e-mail referente ao processo tal para a ciência enfim e ele manda também o link público de acesso ao documento que quem receber este e-mail vai poder acessar o documento então ele teria rascunhado a certidão queria lembrar a todos Cisernando aproveitando essa pausa que restam apenas 20 minutos de live e algumas questõezinhas aqui foram bastante relevantes aquilo que obviamente não pudesse ser respondido agora vai ser enviado depois por e-mail né então se você puder quando você puder dar essa abertura Cisernando são perguntas que eu acredito que responda rapidamente então a gente ia estar caminhando para o final mesmo maravilha o whatsapp é a mesma lógica do e-mail só que ele vai abrindo o whatsapp do seu computador já rascunhando o envio do documento e ele vai pedir para você digitar o número do whatsapp que você quer mandar algumas funcionalidades dependem do teu computador então por exemplo esta aqui consulta faz aquela consulta labiríntica né de depósito recursal na caixa olha o tanto de passo que ela deu para colocar aqui o nome do autor né esta consulta que depende de você conseguir fazer o sistema de depósito recursal funcionar no seu firefox é uma questão técnica que a gente pode até tentar ajudar lá pelo grupo se você se deparar com isso aqui caindo numa página inacessível é porque seu firefox precisa daquelas validações certificado digital que a gente quebra a cabeça às vezes consulta a caixa direto banco do brasil o banco do brasil é interessante porque ele faz a consulta dupla ele consultou o número do processo sem dígitos e com dígitos vocês podem ver ela piscar duas vezes aí né uma duas e não encontrou valor vinculado a este processo claro esta consulta aqui é o que você faz manualmente copiando e colando então o fato de dizer que não tem dinheiro aqui não significa que a parte não tenha cadastrado errado então sempre validem com aquilo que você faria manualmente também em casos negativos né e aqui também a gente tem o Syscom DJ ele vai também direto pro número do processo aqui consulta o processo no TST que deve estar deu negativa mas é a consulta direta ao TST já preenchido sigel já tenta ajudar a criar também a requisição é meio automático então lá no canalzinho do YouTube tem um videozinho explicando como usar e aqui consulta o processo físico no TRT15 já preenchi os dados aí você só tem que dizer que não é um robô esse é o apanhado geral de todas as funcionalidades e acostumem-se a verificar sempre reconhecer que algo mudou surgindo um botãozinho aqui não tenham medo de clicar e na dúvida para o mouse em cima para ver do que se trata é isso se quiser passar algumas dúvidas em primeiro lugar são os agradecimentos e elogios são muitos quase metade dos comentários foram de elogios a extensão alguns estão falando aqui dando parabéns pelo seu tempo livre para criar essas essas ferramentas também falando que até em outros TRTs tem o Lázaro Antônio Gomes de Carvalho lá do TRT8 ele fala que a automação é fantástica usa mais de um ano e e é como mudar o PJE da água para o vinho ele falou que fica até perdido quando tem que usar o PJE num PC que não está instalado realmente é muito bom estão falando que merecem um prêmio parece que está a caminho vamos ver comara que logo aconteça entre as dúvidas eu sintetizei algumas delas sobre a integração do AVJT com o EZ15 o que você pode dizer para a gente Nando? ele está na seleção do documento da parte você seleciona um CNPJ tentar selecionar aquilo e para o EZ15 quando está tudo normal parece essas duas lupinhas uma é para o EZ15 para o cadastro da execução e o outro é cadastro de diligência clica e vê o que acontece claro que com as mudanças no PJE e nos sistemas eventualmente isso aqui para de funcionar mas ele já te conduz fora do ar ele já te conduz ao rascunho com alguma coisa copiada enfim também nós temos aqui um questionamento que está mais para uma sugestão a Cristina Ziane de Moura fala que o seu trabalho é maravilhoso e que de repente poderia ser melhorado para o Aldi 4 para ajustar as funções que não funcionam para a Cristina eu não conheço o Aldi 4 na verdade essas funcionalidades eu desenvolvi uma por uma mas porque é o meu trabalho eu tenho que tramitar o processo e eu tento desenvolver a finalidade para mim e reproduzir para vocês e eu teria que ver a gente teria que marcar um dia aí para ver o que dá para melhorar para o pessoal da audiência legal outro questionamento que nós temos aqui que não só Emanuele e Tatiana Svidersky e Bernal como outros perguntaram também se essa extensão pode ser utilizada pelos oficiais de justiça se eles encontraram qualquer coisa útil a instalação é livre só seguir o videozinho tem juiz que usa tem oficial que usa o pessoal da execução usa bastante eu não tenho controle sobre quem usa instale e use à vontade detalhe importante que isso vale dizer é que essa extensão precisa de uma versão atualizada do Firefox para funcionar da versão 80 em diante na verdade é a 78 que é essa que o tribunal usa instalado por padrão ok um questionamento escrito no vídeo de como instalar ele abre com a versão mínima necessária perfeito duas outras duas últimas perguntas aqui uma delas a Fernanda Carneiro Leão Gonçalves diz é possível automatizar despachos procurando um determinado modelo de documento neste momento não temos esta funcionalidade é possível e já está no plano já para fazer perfeito o Danielson Prestes ele pergunta é possível tarefas em multiprocessos aí ele dá um exemplo foi adiado o dia inteiro de audiência para uma nova data no PJE faz isso em lote é possível fazer certidão e intimar as partes de todos os processos com um clique não não é possível a natureza da extensão não permite rodar esse tipo de look mas tem algo que dá para fazer que é mais manual que você pode capturar uma lista de processo conforme o seu filtro filtra os processos que você quer coloca na tela utiliza este botão aqui copiar lista de processos joga numa planilha tentar abrir aqui uma planilha pelo Google Drive antecipar um vídeo que virá em breve você cola a lista de processo numa planilha ela já vem pareada com o seconde essa ordem que bate com a ordem do seconde e aqui a partir do número do processo você pode consultar tem um botãozinho preto que fica nas planilhas com a tecla de atalho F8 também pode funcionar pelo assistente de seleção conforme o João falou pelo assistente de seleção você seleciona o número do processo consulta por aqui o que pode fazer para te ajudar nesse tipo de lote jogou a lista aqui configura o assistente para já abrir certidão para você abrir anexar documentos e aí o que você faz aperta F8 ele vai consultar para você os detalhes do processo posicionar de um lado abrir a certidão do outro e aí o que você pode fazer cria ter um modelinho de certidão aqui para você já clicar nela para fazer fechou na hora que você fechar já vai para o próximo elemento da tua lista então embora não seja o que você sonha aqui vai te poupar bastante de trabalho dá para fazer a lista inteira sim um detalhe que é importante falar também duas pessoas o Júlio César Petrucelli e o Felipe Chinzazo Colevat disseram que hoje o AVJT não está puxando automaticamente os dados do processo a abrir o SISBAJUD não sei se isso é uma inconsistência do dia ou da extensão é uma inconsistência de evolução constante do SISBAJUD eles estão mudando o sistema com frequência mas aí o que eu recomendo que funciona aqui também que poupa bastante tempo é fazer a minuta se valendo deste menu de colinha aqui o que ele está reclamando é que antes este menu aqui era projetado para a página do SISBAJUD então a única diferença é que você pode usar o menu a partir daqui colocando o SISBAJUD aqui do lado aí é só copiar clique clique aqui já copiou cola você vai levar 10 segundos a menos do que levava antes pelo menu colado lá é a solução de contorno que passa por essa evolução por essas mudanças constantes quando o SISBAJUD se estabilizar aí a gente volta a levar essa automação para lá por fim é sabido que existe um grupo aqui no TRT15 para discussão exclusivamente sobre o AVJT o nome AVJT TRT15 e você é o administrador do grupo então alguns estão pedindo para que seja enviado o link de convite para acesso a esse grupo para que eles possam participar também bom Cisenando enquanto vai vendo o link aí do WhatsApp para o pessoal eu queria mais uma vez parabenizá-lo aí no chat tem muitas depois você vai ver com calma muitos elogios aí para o seu trabalho e eu fico mais contente ainda Cisenando porque eu como já lhe disse por telefone eu venho do Ministério Público do Trabalho fiz dezenas de audiências públicas para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho e a gente sabe da potencialidade das pessoas e precisam de oportunidades e esse trabalho que você desenvolveu aí é um grande exemplo de que a gente precisa da oportunidade para as pessoas poderem desenvolver os seus talentos e os talentos que estão ajudando você no seu trabalho você fez para você no seu trabalho do dia a dia você me confidenciou porém temos mais aí de 300 pessoas acompanhando aí a live e todos elogiando falando que estão usando aí no dia a dia e que depois dessa ferramenta mudou sensivelmente para melhor o trabalho no dia a dia então é que sirva aí de lição para todos nós de exemplo que nós temos muito para aprender dando oportunidade para as pessoas desenvolverem os seus potenciais e por parte da EJU de 15 eu quero agradecer porque nós pensamos exatamente assim a gente tem que cuidar da qualidade de vida primeiro eu sempre falo que aqui na gestão da EJU de 15 eu quero colocar essa questão da inclusão da igualdade em todos os sentidos a igualdade de gênero de afrodescendentes de pessoas com deficiência do público LGBTQIA+, porque nós temos as nossas diferenças mas somos seres humanos e temos que respeitar sempre todos e todas então é muito legal parabéns mais uma vez Zanando e que essa ferramenta vai ter muito para evoluir porque com certeza outras pessoas vão te dar sugestões colaborações e assim que caminha a humanidade cada um vem e melhora um pouco uma invenção um dispositivo e assim a gente vai prosseguindo então meus parabéns fiquei muito contente aqui claro que eu não domino tudo que vocês colocaram porque é ferramental da atuação no dia a dia da vara mas como eu já fui oficial de justiça avaliador eu vi aí a sua certidão e tal com certeza para os oficiais de justiça avaliador eles vão ter a máscara deles de certidão podem lá selecionar os processos que eles vão fazer a certidão em bloco e vai ajudaria a minha vida lá atrás quando eu fui oficial avaliador com certeza seria uma ferramenta muito útil não só de informar a notificação das reclamadas testemunhas mas também de avaliação de bens e por aí vai então meus parabéns João tem mais perguntas aí João Paulo fica à vontade temos uma que a Andréa Vicente de Paula fez aqui ela disse por favor o quadro do AVJT onde estão os botões para selecionar as tarefas no meu computador aparece enorme a ponto de eu não conseguir acessar o rodapé como faço para configurar corretamente provavelmente ela está com algum zoom aplicado aí na leitura do documento eu recomendo que ela reinicie o zoom tem um atalho control zero se eu não me engano que faz isso se o programa persistir lança um print lá para a gente no grupo bom quero pedir ao pessoal que está acompanhando quem gostou dê o like aí na live que isso ajuda aí o nosso canal no YouTube também atinge um público maior então João Paulo Cisenando se quiserem fazer as considerações finais fique à vontade gostaria de agradecer muito a participação de todos a presença e o prestígio que essa extensão está tendo eu sou testemunha ocular ocular não na prática de que funciona de que funciona muito bem e de que realmente resolve grande parte dos problemas otimizem muito o trabalho então também tenho um agradecimento muito grande a fazer ao Cisenando não começou aqui começou lá no ferramentas lá atrás e que se transformou em algo tão grandioso assim e que já está criando tamanho proporções nacionais aqui parabéns obrigado João agradeço a todos e a todas que participaram aí também não estava acompanhando o cheque do youtube por questão da transmissão e vou tentar ler logo que acaba vai ficar no nosso canal Cisenando para quem está acompanhando pegou pela metade depois pode ver com calma e outras vezes eu estava conversando com a Lara vi que a Lara também está lá no chat agradecer o pessoal da EJUD dá para a gente pensar em trilhas de conhecimento para essas ferramentas então nós vamos produzir mais material para que essa funcionalidade atinja um público e vai melhorar a vida de muitas pessoas pode continuar Cisenando só isso mesmo obrigado a todos então eu quero agradecer mais uma vez a vocês Cisenando ao João Paulo a Helena o Isaías o Pedro o Borges que está aí dando suporte para a nossa live agradecer a todas e todos que estão acompanhando são muitos elogios se a gente fosse ficar mencionando o nome de todas as pessoas que elogiaram aqui a live seria só elogios então parabéns em nome da escola judicial parabéns e o nosso agradecimento por proporcionar uma ferramenta que representa uma mudança de paradigma no uso do PJE e na melhoria da qualidade de vida de trabalho dos nossos servidores e das nossas servidoras então o público que está nos acompanhando um ótimo final de semana se cuidem da pandemia estamos aí na vacinação mas precisamos tomar os nossos cuidados se Deus quiser vir essa página e voltar ao nosso normal um grande abraço a todos bom final de semana